Sem motivos Depois você saiu Dizendo que não me amava E foi muito bom enquanto durou Ouvi tudo o que não esperava Como objeto de prazer É o que fui em sua vida Não pensou no que tinha pra dar Preferiu a despedida Aonde está você? Não aparece por aqui Nenhum endereço deixou Para que eu possa pedir Volte Você é o meu amor Aonde está você? Não aparece por aqui Nenhum endereço deixou Para que eu possa pedir Volte Você é o meu amor Não sei se tudo o que ouvi Ao seu lado foi verdade Só sei que sinto sua falta Estou sofrendo de saudade Sozinho ainda estou aqui Porque a esperança não morreu Ainda estou esperando Esse amor Esse amor ainda é seu Aonde está você? Não aparece por aqui Nem endereço deixou Nem endereço deixou Para que eu possa pedir Volte Volte Você é o meu amor Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Não aparece por aqui Nem endereço deixou Para que eu possa pedir Volte Você é o meu amor Eu peço Eu peço Volte Você é o meu amor 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 Glorando Você é o meu amor